Na sessão do dia 8, os vereadores confirmaram a aprovação de dois projetos do vereador Douglas Carbone, que denominam espaços públicos da cidade. O primeiro dá o nome de Tenente José Ferreira Dias ao prédio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que fica na Avenida Professor Gentil de Camargo, no Jardim Sandra Maria. José atuou no Corpo de Bombeiros em Taubaté e se aposentou como primeiro-tenente. Foi fundador e presidente da própria coordenadoria e também criou o Departamento de Defesa do Cidadão. Faleceu em 2021. Já o segundo projeto denomina Ruth Pereira Fagundes a Academia Ao Ar Livre, que fica na rua Odete Muga Soares, no CECAP 2. Ruth nasceu em Taubaté e morou no CECAP por 44 anos. Em 2019, virou influenciadora digital com as Dicas da Vovó Rutinha. Faleceu em 2022. As propostas dependem da sanção do Executivo.